Não sou o maior apreciador de jogos de estratégia em tempo real, porém tive uma juventude recheada de jogos no computador, jogos adquiridos através de amigos e claro, um deles foi o clássico dos clássicos de género, o velhinho Age of Empires. Joguei muitos outros, dos quais não me lembro o nome, porém não me esqueço das memórias deixadas por Pharoah e Age of Mythology. Foram ambos o pináculo da minha passagem pelo PC com a plataforma principal para jogar jogos de estratégia. É claro que há muitos produtores independentes adeptos deste género, um género muitas vezes visto como xadrez virtual. Contudo, não tem a mesma notoriedade dentro da bolha indie como obras metroidvania, a ação na terceira pessoa ou na primeira. Pelo menos esta a percepção que tenho de tanto pesquisar sobre jogos independentes. Ao fim de muitos meses consegui juntar três deste género que parecem valer uma adição à wishlist do Steam. Dustfront, do estúdio RTS Demon, da Rússia, com data de lançamento não definida e previsto para a PC. Num cenário pós-apocalíptico apresentado em Dustfront, um RTS que replicará a experiência dos grandes clássicos, com um toque estratégico que parece convencer, a narrativa promete incidir num planeta que foi arrasado por guerras e outros conflitos bélicos. Contudo, a dúvida paira, o que diferencia este jogo de estratégia e da vastidão de títulos similares existentes em lojas digitais como Steam. A mecânica de criação de exércitos e construção de bases é fundamental estar no jogo deste género. Por isso é um elemento obrigatoriamente presente neste RTS. A adição de elementos gerados aleatoriamente e campanhas não lineares é intrigante, mas será suficiente para afastar o sentimento de déjà vu que muitos dos viagens de estratégia podem experimentar? O mapa global, supostamente dinâmico, apresenta inúmeras ameaças, desde mutantes até conspirações desconhecidas. No entanto, a questão é se esta multiplicidade de desafios irá transcender o convencional e proporcionar uma experiência de jogo verdadeiramente cativante. Enquanto que haverá outros eventos, como a economia global, eventos regionais e tecnologia que prometem complexidade estratégica, a simultaneidade de planeamento e de movimentação por turnos pode gerar alguma confusão na jogabilidade. Em última análise, Dustfront parece apresentar um leque vasto de mecânicas, mas se estas se traduzirão em uma experiência envolvente e única para os jogadores, permanece uma incógnita a ser desvendada. God Sworn, do estúdio Thunder Oak Interactive, dos Países Baixos, previsto para o primeiro trimestre de 2024, para PC. No panorama onde não faltam produtoras independentes, a Thunder Oak aparece como mais uma promissora entidade de desenvolvimento de videojogos, seteada nos Países Baixos. Fundada em 2021 por Bayba Gedrovica e Korn Willemsen, ambos autodenominados amantes de jogos estratégia e RPG, a empresa lança-se no competitivo mercado com o seu próximo título, God Sworn. Contudo, o que distingue esta narrativa mitológica da grande quantidade de jogos RTS já existentes? É a premissa de uma epopeia que reconta as cruzadas do norte, onde tribos pagãs e os seus deuses colidem com templários e exércitos celestiais. Portanto, fiquei curioso em saber o que é que a Thunder Oak esconde nas mangas para oferecer aos jogadores ávidos por novidades no género. À medida que exploramos as terras pagãs sob o olhar dos deuses, a chegada de uma ordem de cavaleiros com estandardos celestiais parece ser o catalisador da narrativa. No entanto, a pergunta crucial persiste. Há originalidade no confronto entre o divino e o mortal, ou estamos destinados a mais um conflito previsível entre forças históricas e divindades cristãs. A incerteza recai sobre se o enredo conseguirá transcender os elementos clássicos já explorados e oferecer uma narrativa verdadeiramente envolvente que vá retumbar nos sentimentos dos jogadores. Enquanto os fundadores expressam a paixão pelo género, a real inovação e a capacidade de God Sworn se destacar dos milhares de jogos no Steam, permanece uma incógnita que só o tempo e a experiência dos jogadores poderão desvendar. Dying Breed, do estúdio Sarnayer, do Uruguai, com data de lançamento não definida e prevista para PC. Dying Breed, o próximo título da produtora uruguaia Sarnayer, tenta cativar os jogadores ao proporcionar uma viagem nostálgica à era dourada dos jogos estratégicos em tempo real no PC, como por exemplo o saudoso StarCraft. Transportando os jogadores para um mundo pós-apocalíptico, o jogo promete desafios intrigantes, desde a construção de bases à recolha de recursos. Contudo, perante o que o jogo promete nas redes sociais e nas páginas onde o jogo é descrito, é legítimo questionar se Dying Breed conseguirá ultrapassar as convenções estabelecidas ou se acabará por passar ao lado dos jogadores que procuram a experiência que esta obra sul-americana oferece. Apresentando-se como um thriller de ação, o jogo destaca sobre ter uma banda sonora original como o dos seus grandes trunfos, que acompanhará uma experiência intensa. No entanto, num mercado saturado, a originalidade musical pode não ser suficiente para destacar Dying Breed. Com a exigência de decisões estratégicas imersivas e um ambiente desafiador, o jogo almeja atrair os jogadores que buscam uma experiência envolvente, nomeadamente nas mecânicas. No entanto, a grande dúvida reside na capacidade do jogo da Sarnayer oferecer algo verdadeiramente novo e duradouro, enfrentando a feroz concorrência que caracteriza a indústria de jogos atual. Obrigado. Obrigado. Obrigado.